o salve salve galerinha do youtube aqui o irmão trazendo mais um vídeo de gta 5 online trazendo isso aí galera o método de você está criando carros moda de solo galera exatamente isso né o método top aí de você tá criando carros moda de né usando o rc bandido tá bom galera para quem tem o rc bandido aí o método continua funcionando aproveita galera tá os métodos tá funcionando aí vou trazer uns gritos ainda hora aí se para ver até se eu consigo trazer para vocês aí né o slot mágico tá bom parece que encontramos um vídeo aí de verdade verdadeiro que funcione tá meus amigos estão testando aqui assim que eles funcionar para eles eu vou fazer e vou gravar para você está não prometo nada mas tô tentando aqui porque vocês precisam fazer as suas aeronaves moda de aí tá o foco é a aeronave por causa do gc2f que continua funcionando ainda no dia de hoje tá bom vamos lá galera para você criar os carrinhos moda de solo aqui você vai ter que ter o rc bandido tá bom infelizmente galera não temos um método ainda para deixar o bandido moda de tá bom pode ver como eu tenho roda da ben aqui tudo mais topzera tá é desculpa galera é então aqui é o seguinte o grit funciona aqui na arena war tá na oficina eu vou tunar esse novo veículo aqui né foi lançado recentemente na quinta-feira vou deixar ele moda de topzera tá bom ignício ignício ignácio e ignácio seja bem-vindo mano tamo junto valeu parceiro eu falar é então aqui é o seguinte que como é que funciona galera primeiramente você tem que nascer é no bunker tá eu nasci lá no bunker eu criei um eu criei essa é o que é eu deixei minha restauração no bunker né e criei uma nova sessão e nasci no bunker e vim pra capa arena você tem que nascer lá no bunker e vim pra arena tá e vim pra cá onde eu tô senão não vai funcionar tá bom então como que funciona o processo você vai pegar o carro que você quer deixar moda de vai dar setinha para direita tá vai vim e vai deixar aqui na oficina galera é muito fácil mesmo muito fácil tá bom é vai entrar e sair do veículo vai entrar aqui no bandito tá bom só entrar aqui e sair tá bom entre sai só para para o jogo entender que é para pegar tunagem daquele veículo ali e aqui é o seguinte galera vai segurar o options né no ps4 ou start no xbox one segura segura o botão tá no momento que eu soltar aqui o options meio meio segundo depois eu vou vou clicar seta para a esquerda olha em cima galera tem seta para direita para modificar e seta para esquerda para voltar ao depósito tá então eu vou soltar o botão start que é no xbox one quem for do ps4 ou options tá eu tô segurando eu vou soltar meio segundo depois seta para a esquerda tá então vamos lá ó deu errado tá bom galera não não deu certo tá eu fui voltou para dentro é da garagem tá então vamos de novo então a gente vai fazer esse processo até a gente ser expulso do carro e aí a gente o personagem vai começar a sair correndo automaticamente tá então vou fazer o seguinte a gente vem aqui de novo já que a gente voltou para lá a gente volta aqui no bandito tá e aí agora a gente vai fazer o procedimento de novo tá bom vamos lá agora eu vou ficar quieto aqui para ver se eu consigo fazer tá bom galera vamos lá aí galera agora deu certo tá bom aí vai ser expulso o personagem vai começar a sair correndo sozinho você né fica em primeira pessoa faz uma ação aí que você tiver qualquer uma tá bom galera e olha agora galera só a gente voltar aqui e olha aí tá ele tava vermelho é porque o meu bandito é vermelho tá bom galera mas ele tá todo mod ó roda bn pegou a roda do bandito pegou a placa né pegou o meu vidro ali tá bom olha a placa aí ó olha só quem sendo placa yancton pegou tudo do meu bandito tá bom agora vamos dar setinha para a direita e agora vamos fazer uma tunagem no veículo tá assim para você salvar o mod do veículo galera você pode trocar qualquer coisa como ele tá cru acabei de comprar ele eu vou fazer uma tunagem completa nele tá bom galera então vamos lá e aí 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 Tá bom galera, e tá aí Tá bom, olha que top Tá, que ficou esse novo Veículo aqui Beleza galera, então o método era esse Espero que vocês tenham gostado Vou ficando por aqui, um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo rapaziada Tamo junto Tchau